O ciclo é realizado, ele nunca mais bateu o dinheiro do sol. É a camela que eu mais adoro de longe. Não, não tem ciúme, mas Chely. Você é tudo o que eu poderia desejar. É bonita e ainda 100% reciclável. Música. As obras. Para as obras. Desce com o regato. Desce com o quadro. 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 Desce com o quadro.